E aí, comboio de viciados! Vamos lá pra mais um capítulo desse jogo abençoado. Rapaz, eu parei em 82 horas. Eu joguei nada mais nada menos que 7 horas. Só fazendo secundárias. Agora vamos fazer a principal, né? Eu não tô gravando as secundárias, porque é muita besteira. Mas tem umas que era lasqueira. Teve um cara que pediu pra matar 10 minhocas gigantes ali, mano. Virei assassino de minhocas. Dá pra acreditar no negócio desse depois de velho. Mas o nível dela é 51. Tive que matar 10. Aí fica repetindo, matar 10, negócio mesmo, entendeu? Aí eu não gravo, velho. É chato. Eu tenho que ir na biblioteca. Tá na biblioteca lá pra arriba. Aqui é o hotel. Tá aqui a biblioteca. É, agora só gravo agora a missão. Tem algumas missões secundárias que eu gravei, mas... Só questão de curiosidade mesmo. Deu uma missão secundária. Que eu tenho que enfrentar com o meu exército. Eu tô com nível 22, 23 no meu exército. E... Tava recomendando, tá? Nível... 59. Eu digo nunca... Que eu vou jogar e elevar meu exército até o nível 59. Tem que ter vida social também, né? Tem que ver a luz do sol de vez em quando, né, mano? Não, não. Não, não. Vamos lá. Uma pedra antiga Vamos lá Um tablet de pedra antiga Olhe perto Está gravado Letras ordinárias Eu estou familiar com isso É algum tipo de código Vamos lá É uma pedra com código que a gente vai ter que fazer alguma parada Vamos lá mostrar para ela Vamos levar essa pedra para uma garota Podemos pegar emprestado Obtemos um indecifrável Tablet Para onde? Lily Ah, Lily é lá no meu reino Eu lembro quem é Lily é especialista em tirar Maldição das armas Eu nunca esqueci esse nome Cadê a abençoada? Posso ajudá-lo Em dry land Esse anda que é dry land É lá em Riba É lá em Riba no deserto É um lugar perigoso Ok, ela decifrou Abrir postagens novas Que eu nunca leio Mas eu sempre visualizo para não ficar na tela enchendo Minha paciência Não tem missão secundária aqui Três lugares em dry land Ok Vou fazer Se for difícil Esses negócios Eu vou fazer uma por gameplay Ó, pronto Foi aquela minhoca ali Que o cara pediu para matar dez Para entrar no nosso reino Tá cagota, velho Pim, só Eu não gosto de jogar com esse cara Ele é... Caraca Eu não gosto de jogar com ele Porque Eu não gosto dessa arma dele Mas eu deixo ele na equipe Porque Ele usa a magia de 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 escuridão É o único que tem magia de escuridão aqui É esse aí Magia Aí eu manter ele na equipe Deixa eu tirar ele da Colocar ele em secundária Eu tenho que ter ele na equipe Mas eu gosto de jogar com o rei Ou com esse outro aí Deixa eu ver A gente está aqui Tá Nível 57 Eu falei 51 Mas eu errei Nível 57 Vou pegar o jatinho Porque esse negócio parece ser lá em Riba Cadê? Pra cá Oh É algum lugar por aqui Opa, tem um baú aqui Será que é o baú? Vamos descobrir agora Não, não é o baú Ah, mano Surtou aqui O que foi? Será que é aquela minha alcona lá embaixo? Não, não é não É por aqui É aqui em cima alguma coisa Cadê? É pra Aqui É aqui Vai para Dryland Dryland E pesquise por alguma coisa Ou procure, né? Pesquisa Não sei o que ele procura Bom, aqui em Riba não tem nada Vou chamar a nave de novo Alguma coisa na areia Opa Sabia que dentro desses cá Aqui tu tem alguma coisa Não Desse aqui não tem não Simbora Testado Mano Assim, a gente achou algo que a gente já tinha Cadê? Cadê? Esse outro é pra cá Cadê? Tá bem aqui Esse é o mais próximo Agora qual lado? Acho que é pra Tá aqui Vou usar aqui Ou vai estar de um lado ou vai estar de outro Já tem uns três ou quatro desses já Não Aqui É lá do outro lado Só que esse outro que tá marcando no mapa é desse lado Vamos fazer desse lado É pra ali É perto daquele Tá até passando água no mapa ali Tá por aqui em algum lugar Ah, nesse cacto Simbora Infelicidade I do my best Não tô vendo nada brilhando Cadê? Não tô vendo nada brilhando Será que é aqui Nesse cacto Não é Que eu já vi É pela água Essa é naquele cacto ali Bem colorido Sei lá o que é isso Não é Achamos um osso Vamos lá Agora vamos viajar pro outro lado Que boneco Com uma voz chata Porque Vou botar por aqui Um perfume Agora eu tenho que botar lá Para ali Vamos transportar Que é mais rápido Já tá até no ponto Já Aí tive também A missão secundária Essa é a besteirinha Entendeu? Imagina Vocês ficarem vendo 99 horas E eu fazendo isso Eu estou contando Com você Eu estou contando com você A pedra da unidade Ou tablet Ou peça Sei lá A tradução Tem muitas traduções Mas é a pedra da unidade Vamos ver o que está escrito O grande mal Está Estão deitados Essa é a besteira da manhã Bem Hum Hum Claro Vá para Coldera E tente dizer as palavras mágicas Onde é Coldera Que eu não lembro Cadê Coldera? Ah Lá em Ribão Temos que ir De Devemos Trabalhar Para perto E Subir o morro Cadê? Para cá Aqui nessas montanhas Vamos pegar isso aqui A tela só um teletransporte Só um teletransporte Isso é Coldera? Liga as palavras mágicas Ok Ok Uhum Flip Flip Copo lá dentro Brilho da unidade Uau Está na hora de eu melhorar todas as minhas armas Mas todas mesmo E comprar as melhores que eu tiver Que eu tiver disponível no mercado Agora não vai aparecer muita coisa mais não Vamos ver para que lado O negócio é para que lado também Não mostra Vamos por aqui primeiro Um baúzinho Um baúzinho Save o terra Chega na paulada Os outros É É É É E aí E aí O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí Tá gelado, eu odeio isso ele falou. Eu também odeio o Free Fire. Olha essa magia que ele tá falando. É uma das magias mais fortes que tem, só que tem esse cara. Os outros são elementares de água, gelo, fogo, essas coisas. Presta atenção aqui agora. Existem dois caminhos. Um por aqui. Chegar no mesmo lugar. Mata essa peãozada aqui logo. Esse bicho elemental tá apelando. Vou até mudar. Essa é a única dungeon que eu entrei aqui nessa área de gelo. Vou pegar esse aqui. Cadê? Eu só vou voltar aqui pra comprar tua magua, tá galera? Eu sei que eu caminho pra lá. Não me chame de burro. Ou alguma coisa parecida. Eu aproveito e já pego isso aqui. Mano, deixa eu ir pra logo isso aqui e modificar. Porque esses bichos estão roubando, velho. Cadê? Eu tenho que mudar esse elemental pra gelo. Tá entrada aqui e colocar pra cá. Aí eu fico mais imune. Ok. Ok. Tá vindo mais o que aqui? Deixa... deixa nivelado pra... Pronto. Perfeito. Facilitar minha vida, né? Aí também também vou... Quando eu sair daqui eu vou evoluir minhas armas. Minha magia no máximo. Comprar as armas mais caras que tiver. E deixar elas turbinadas. O máximo que eu puder. Chegou naquela parte do jogo aqui. Ó a besteirinha aí. Isso aqui é um... É uma raça de dragão. Aí eu tenho que mudar aqui, ó. Perfeito. Guerreiro. Dragão. É isso mesmo. Já tá no gelo ali no máximo. Vou tirar mais critical. Critical. Toma. E agora essa magia é que derruba os animais. Opa. Caraca, velho. Que magia de fogo forte, velho. Queria usar de novo. Toma. Lagartixa. Daia, mano. Daia, mano. Daia, mano. Ah, flippin' heck. Dois caminhos de novo, mano. Dois caminhos de novo, mano. Vamos chegar aqui nessa porta. Só pra abrir mais o mapa. Olha. Ali já tô vendo que é o final. Mas vamos fazer o balão. Hum. Aqui só tem um bauzito. Wizard Crystal. Vamos aqui pra logo essa pia usar antes de... Hum. Tem uma espada nova. 213. Tem que colocar ela aqui. Agora a mais fraca é a 171. Aí vou colocar 202. E a 193. Vou colocar 201. Aqui tá de boa. Opa. 150, mano. 130. Olha. Eu com item bom e vacilando. Aqui continua a mesma coisa. Agora eu vou 8. Sim. Melhorou. Melhorou demais. Aí, essas que eu equipar agora são as que eu vou melhorar. 214. Mudou nada. Todas as três tá de boa. Aqui ele já tá. Esse aqui é 211. É. Tem nada melhor do que esse não. 215 tá de boa. Aqui tá de boa. Já equipou já. Vamos passar pra próxima. 123. Melhorou 3. Aqui continua a mesma. Mudou nada. Mudou nada. Mudou nada. 285, mano. Todas as três que ele tá. Tá de boa. E a secundária 220. Tá de boa. Eu vou equipar só essa mulher aqui. Que se alguém decidir fugir. Ou, sei lá. Sair da equipe na... Sempre acontece uma paranoia dessa, né? 214. Tem 223. Tá. Sempre dá alguém dar um surto, né? E aí somem. Mas já tá tudo equipado. Essa perra aí tem... Tem magia de cura. 208. Tá tudo de boa. Tá tudo de boa. 120. 115. Próprio. Vamos embora. É, ali é o final. Tem pra onde ir mais não. Olha que cenário lindo. Alguma coisa lá na frente. Enquanto a certeza vai vir um dragão branco dos olhos azuis aqui. É. É. Sempre aparece alguma coisa, né? Esse é um golem. Do fundo. Fogo, mano. Eu equipei tudo de gelo, velho. E eu tô sem MP. Deixa eu usar MP logo. Caraca, mano. Caraca, mano. Vai. Tchau, fera. Sacana, velho. Bye. Tchau, Teletubbies. É, foi tão difícil não Ataque o copo Copo, copo, copo Taibi Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás Boneco chato, velho É a Lisa Cipso que fica falando isso Tá, é isso É essa parada que vai salvar o mundo Copo da comunhão Já apareceu a estrela da manhã, copo da comunhão Novo pôster Tô vendo que eu tô lendo Vá de volta à sala do trono E tá na hora de salvar Vou lá na sala do trono Escutar a bababla e salvar E terminar a gameplay Ah tá, tem pesquisa pronta Vamos pegar a pesquisa logo que já tá pronta É onde? Ah, tem que entrar nesse modo de gerenciamento Perfeito, é aqui E já vamos começar outra Deixa eu ver Deixa eu ver Tinha outra aqui rolando Outra pesquisa Era onde? Não é pra cá Não é pra cá Aqui 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 tá macho, tá perfeito Deixa eu ver se tá rolando alguma coisa a mais De pesquisa Tá Tinha outra Eita 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 Deixa não Eu não tenho os pré-requisitos que eles querem Tem que estar master Tecnofila master Acho que eu tenho alguém de tecnofila Master Oh, tem ou não? Está veterano Esquece, vamos para a sala do reino Cadê? É só entrar aqui Vamos rolar esse bababla aqui Vai ser uns 5 minutos de bababla Ah, eu tenho que desenvolver a espada da união Vou esperar um pouquinho, galera Na próxima gameplay a gente desenvolve Bom, um abraço para vocês Até a próxima gameplay